A partir de 1º de janeiro de 2023, Santa Catarina terá um novo governador. Jorginho Melo, do PL, foi eleito no último domingo com 70% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Décio Lima, do PT, e conquistou os votos de quase 3 milhões de catarinenses. A eleição repercutiu no parlamento, onde o líder do Partido Liberal, o deputado Ivan Nats, comemorou a vitória. É um momento de rara felicidade para o nosso partido. Pela primeira vez, vamos assumir o governo catarinense, com uma bancada forte, 11 deputados estaduais, 6 deputados federais, um senador da República e uma pessoa extremamente preparada para esse desafio. Cinco vezes deputado estadual, duas vezes deputado federal, senador da República, ex-presidente do parlamento, governador em exercício. O senador Jorginho Melo tem uma vida dedicada à Santa Catarina. Nascido em Ibicaré, no meio oeste catarinense, Jorginho do Santos Melo tem 66 anos e é formado em direito. Iniciou a carreira na política aos 18 anos, quando foi eleito vereador em Herval do Oeste. Foi funcionário do antigo Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC. Em 1994, candidatou-se pela primeira vez a deputado estadual e foi eleito com 19 mil votos. Permaneceu na Assembleia Legislativa por quatro mandatos e foi presidente da Casa em 2009. Em 2010, foi eleito para a Câmara dos Deputados e reeleito em 2014. Em 2018, conquistou uma das vagas para o Senado Federal e agora foi eleito governador de Santa Catarina. Estou muito feliz com o resultado, nós nos empenhamos muito, mas muito mesmo, para essa expressiva votação que o nosso governador Jorginho recebeu aqui no Estado de Santa Catarina. Dizer que estou muito contente e deixar aqui os meus votos de que esse seja o melhor governo da história do nosso Estado. Estou sendo para que o nosso governador eleito possa fazer um belo governo, para que nós possamos, o Estado de Santa Catarina possa voltar ao mesmo processo que sempre esteve, que foi do desenvolvimento. Desejo e tenho certeza que esta casa toda deseja ao senador Jorginho Melo, agora governador eleito que tenha muito sucesso e que possa, de fato, fazer aquilo que ele tem sempre feito em defesa das pessoas, olhando, acima de tudo, pelo interesse dos catarinenses. Parabéns ao governador eleito, senador Jorginho Melo.